A minha vida tem andado complicada Cheia de estrelhos e mensagens apagadas Só queria saber se ouviste os meus áudios Minha cabeça explode quando não estás ao meu lado Ainda tenho lembranças de eu e tu no meu quarto A nossa história estava num conto de fadas Nunca pensei que amar fosse tão complicado Pensei que tu me amavas mas eu estava errado Eu sempre também mas tu querias uma relação Que não fosse para ter compromisso Senti logo uma conexão desde que temos o primeiro kiss Tu querias uma noite mas eu queria milhares Eu dava o mundo todo só para tu me olhares Será que é realmente bom estar apaixonado? Já não sei de nada, sei de nada Eu não quero viver assim Tão longe de ti Eu já não aguento, love é imenso Este é o meu fim Eu sigo a maré Ainda tenho fé Bebo mais um copo à espera que vozes para perto de mim Tenho conta dos segundos, o relógio faz tic tac Eu não tenho andado sóbrio Cabeça anda às voltas, eu ando no meu zig-zag Porque senti nada é lógico Eu não quero estar sozinho a todo tempo Não quero estar inundado na minha mágoa Os meus segundos passam cada vez mais lento Não foi para cozinhar mas sim peguei na faca Desde ti que eu confundo amor com medo Não quero mais ninguém, eu lá fico a parísio Só tu Só tu Só tu Só tu Só tu Só tu Eu não quero viver assim Tão longe de ti Eu já não aguento, love é imenso Este é o meu fim Eu sigo a maré Ainda tenho fé Bebo mais um copo à espera que vozes para perto de mim Espero que volte, espera que volte Volta para perto de mim Volta para aqui de mim Volta Eu não quero viver assim Tão longe de ti Eu já não aguento, love é imenso Este é o meu fim E sigo a maré Ainda tenho fé Bebo mais um copo à espera que vozes para perto de mim Ainda minha Nao a Eu Amém.